Olá pessoal, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliária, estou hoje em Betim. Estamos aqui no condomínio Ouro Verde, esse condomínio fica mais ou menos 5, 6 km do centro da cidade, um dos melhores condomínios da cidade. Tem uma infraestrutura excelente, você vai poder acompanhar na descrição abaixo, se eu for citar tudo que esse condomínio possui, eu vou ficar aqui 10 minutos falando tudo que ele tem para oferecer para você. Mas não pode deixar de ressaltar o mirante. Carlinhos vai dar um zoom aqui para trás, Carlinhos chega daqui e mostra o pessoal lá, onde está aquele reservatório da caixa d'água lá da Copasa, o mirante está ali ao lado. Tem uma vista privilegiada aqui esse condomínio do mirante, tá? Ao qual você vê até mesmo a represa, Várzea das Flores, que é famosíssima, que abastece toda a cidade de Betim, até mesmo região da Grande BH. Pessoal, estou falando hoje de um imóvel, dois pavimentos, uma casa alto padrão, acabamento de altíssimo nível, uma casa linda, maravilhosa. Tenho certeza que o proprietário está com o coração apertado para vender esse imóvel, mas ele está vendendo. E olha, o preço, pessoal, é imperdível. A condição é o que você precisa, o que você procura. Agenda a sua visita, nós vamos trazer você e a sua família aqui. Tenho certeza que você vai apaixonar por esse imóvel. Estou falando de uma casa, dois pavimentos, três quartos com suíte, closet, área de lazer, com sinuca, uma piscina maravilhosa que você vai agora acompanhar comigo. Mas antes, não deixe de compartilhar, espalhe esse vídeo o máximo que você puder, você vai estar ajudando aí na divulgação desse imóvel e vai chegar na pessoa que realmente precisa de uma casa como essa. Deixe o seu comentário que é muito importante para nós, o seu like e você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? I grew up in a place where they told you what to chase Told you how to run the race, every move was on the page But I didn't like their way, had to fight and misbehave Had to find a way to change, had to leave to find my way Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinion, safely It's how I understand what I want in this place Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings, but Success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself Carlinho, Carlinho tá aqui filmando comigo Vamos começar aqui Não posso deixar que te frisar, começar aqui filmando esse jardim Esse paisagismo maravilhoso que é essa cica Tem algumas plantas que eu não entendo muito bem de planta, tá? Olha que paisagismo bacana Tem essa passarela que dá acesso à casa, à porta principal do imóvel A minha direita aqui, pessoal, olha Garagem coberta pra dois veículos, tá bom? Dois carros na garagem E cabem mais carros atrás, né? Até quatro veículos cabem aqui Duas vagas cobertas e dois veículos aqui externos, tá bom? Vamos lá, tem essa varandinha aqui bacana Olha, vamos conhecer a sala Uma sala com esse rebaixamento de gesso Olha que luminária bonita, né? Uma cortina aí já também Porque condomínio, casas realmente são condomínios, é cerca viva, né? Não tem muro, não tem grade É verdade A porta aqui de vidro aqui, você fechou a cortina Você tá reservado aqui nesse espaço Olha que decoração linda, né? Um quadro maravilhoso Tem esse espaço com essa mesinha aqui de canto Olha que show de bola Os móveis muito bom gosto, né? Um sofá aqui top demais Ah, não tô vendo TV O proprietário talvez não goste de TV Não tem TV aqui na sala Mas tem aqui o espaço pra você colocar a sua TV Carlinho, filma isso, Carlinho Olha que bacana Olha aquela pantera negra ali, Carlinho Show de bola? Beleza? Quer um descansozinho? Carlinho vai filmar pra vocês ainda aqui na sala Duas poltronas aí pra você sentar Bater aquele papo em família, não é isso? Vou mostrar pra vocês aqui Olha que bacana Aqui tem uma... É uma... Como é que chama isso aqui, Carlinho? Uma partilheirazinha, né? Pra você colocar seus bens aqui Olha que bacana Dando essa decoração Com esse espelho Formou aqui uns quadradinhos aqui Até foi reduzindo Olha que show de bola Ficou uma decoração linda, né, Carlinho? Você pegou eu esquecendo não Ah, tem coisas que a gente Na hora a gente acaba dando branco Coisas que mulheres sabem mais Que a gente de imóveis, né, Carlinho? Na hora que a gente vai construir Que a gente vai comprar um imóvel e tal, da tal Quem a gente leva pra comprar os imóveis? Pra escolher Ah, esposa, esposa que sabe tudo É claro Carlinho, tem um banheiro aqui, olha Olha que bacana Um banheiro social aí Olha que top demais Carlinho, antes de mostrar aqui A copa e a cozinha Vamos aproveitar aqui É bom que o pessoal já vai ter um gostinho aqui Do que nós vamos apresentar daqui a pouquinho lá embaixo Olha esse deck, Carlinho, madeirado Show de bola, pessoal Tomar aqui aquele solzinho da manhã Aquele finalzinho de tarde Em família Jogar um truco aqui com os amigos Bater aquele papo Com essa vista maravilhosa, tá bom? Olha aí Só casa alto nível Nós vamos conhecer daqui a pouquinho É, tá bom Mas antes, Carlinho Olha essa sala de jantar Gostaram, hein, pessoal? Linda, né? Mesa enorme Com seis cadeiras Com esse lustre central aqui Maravilhoso Aqui, olha Carlinho vai mostrar pra vocês A cozinha toda planejada Geladeira A coifa Os armários planejados Fogão cooktop Uma cozinha espetacular Com esse granito maravilhoso, né? É um tom de bege Show de bola Tem essa bancadinha Duas cadeirinhas aqui Tem mais três aqui externos, ó Tenho certeza que você gostou Do que já viu até agora E nós vamos mostrar ainda mais Aqui embaixo, olha só Tem uma sala aqui de TV Tá um pouquinho escuro Hoje o tempo tá fechado aqui A gente tá fazendo muito frio Não sei se vai dar pra vocês Verem legal Carlinho tá abrindo a cortina Carlinho vai mostrar pra vocês Olha esse papel de parede, Carlinho Que lindo Aqui sim Aqui é uma sala de TV Tá bom? Uma sala de estar Que nós apresentamos no início Aqui é uma sala de TV Então tem aqui Esse painel maravilhoso Aqui madeirado, né? Muito bacana Com sofazão aí Retrátil Show de bola Tá bom? Carlinho Vamos subir aqui, né? Segundo andar Nós vamos apresentar pro pessoal Os quartos, né? Olha esses corrimões Esse guarda-corpo aqui Com o vidro temperado A escada toda revestida em granito Corrimão lateral em inox Vem comigo Olha essa fachada O Carlinho vai mostrar pra vocês aí Olha Essa pedra aqui Todo um charme, né? Com essa iluminação Em vez do temperado Que mantém o ambiente agradável Bem claro, né? Vamos mostrar primeiro aqui O quarto da esquerda, Carlinho Pra o pessoal ver Aqui é um quarto de solteiro Tanto quarto de solteiro Como de casal Ele tem uma sacadinha O Carlinho vai mostrar pra vocês aqui A sacada Olha aí Tem um armário já planejado Os armários planejados todos Vão ficar no imóvel Já é de prático mesmo ficar, né? Então tem uma cama aqui Tem muito espaço Dá pra colocar outra cama ali Show Bacana Porta branquinha Olha que bonito, Carlinho O piso O piso é o Pablo Flex, né? Então assim Na época do frigo Ao estar frio Mantém o ambiente bem bacana E quentinho O Carlinho vai mostrar O banheiro social aqui No segundo andar Já vem com o box Instalado O chuveiro Olha que bancada Com essa cuba em louça Show de bola, né, Carlinho? O mármore branco Muito bonito Um bom gosto Um nicho embutido Moldura no canto do gesso, né? Do teto do banheiro Tem as molduras Vou mostrar agora pra vocês Aqui um outro quarto de solteiro Também tem aqui, ó Pra você ver Tem uma escrivania aqui, né? Os filhos aqui do casal Estudam aqui Com essa janela Com aquela vista ali de baixo Carlinho, chega daqui Olha que vista que essas pessoas Essas criançadas aqui Tem dessa casa Deste quarto, olha Agora olha e filma aí, Carlinho Um guarda-roupa também planejado De correr as portas Olha que bacana Muitas gavetas, tá bom? Tô de bola, né? Gostaram, né? Olha aí, olha Tem mais um espaço aqui pra porta Embutir aqui, ó Não atrapalhar no fechamento Tem esse corredorzinho aqui Tem uma mesa com um quadro aí Show de bola Formado de uma mão Segurando um globo Olha que bacana Deu uma decoração bonita, né? Vamos mostrar aqui, Carlinho Vamos mostrar primeiro, pessoal Aqui é o quarto É a suíte, viu? Tem hidromassagem Olha que show Mostra ali, Carlinho O pessoal de casa aí A sacada deste imóvel Gostaram da sacada? Sim Essa sacada aí, olha Dá pra pôr até uma redinha, tá? Ela é grande Não sei se vocês vão perceber aí Detectar aí no vídeo Mas é uma sacadinha muito grande Quarto de casal Olha a cama com dois criadinhos aqui A cabeceira toda em madeira Tem um puff aqui bacana, né? No pé da cama Um papel de parede aqui diferente Muito bonito, olha Eu acredito que pela imagem Vai ficar bacana Mas pessoalmente É mais bonito ainda, tá? Tem um painel de TV aqui frontal, né? Você tá deitadinho aqui na sua cama Você liga a sua TV Vê a sua Netflix aí Seu filme aí A sua novela desejada Carlinho Carlinho vai mostrar pra vocês, pessoal Olha que show Olha essa hidro, Carlinho Muito bonita, né? Hidromassagem Olha esse revestimento Essas pastilhas Que linda Num tom bege com branco Ficou muito bonita a decoração, né? O box também aí Bacana de canto Chuveiro Olha que chuveiro Legal demais Aqui olha o espelho Aqui a cuba aqui Toda em vidro Você vê a grossura disso Deve ter mais ou menos 10 milímetros, tá? Com essa bancada aqui também Com vidro temperado Gostaram? É diferente, né? Do que a gente já tem mostrado aí O pessoal faz muito As bancadas em granito Até mesmo em porcelanato Carlinho vai mostrar pra vocês agora O closet Isso mesmo Esse quarto possui Além da hidromassagem Um closet aqui Tá bom? Vamos agora mostrar A área de lazer, Carlinho? Vamos comigo Vem cá Pessoal, continuando aí o vídeo Olha que show de bola Nós vamos descer aqui E já vamos sair na área da sinuca Vou mostrar pra vocês Nós vamos descer essa escada caracol aqui Rapidinho a gente tá aqui embaixo Olha aqui só Então estou chegando aqui Na área de lazer Olha só que bacana Pessoal, tem um símbolo do cruzeiro aí Os cruzeirenses e os mineiros, né? Nós minerada aí Nosso cruzeirão tem que subir Tem ou não tem? Merece, né? Um time vencedor Infelizmente estou passando Um momento difícil aí Mas não estamos aqui Para falar do cruzeiro não Olha que sinuca carlinho novinha, né? Aquele jeito, pessoal Ah, comprou a casa Talvez alguns bens aí Vai ficar Outras coisas Vai ser negociadas Isso aí é conversado Na hora que você for Adquirir esse moto Tem aqui os tacos sinuca Olha esse pula-pula aí Bacana demais Carlinho, tem esse espaço aqui, ó O Carlinho vai mostrar para vocês É uma área de serviço aqui embaixo Com a dispensa, né? Que tem um espaço ali O Carlinho vai mostrar Tem bastante coisa aí Dá para você organizar Fica bacana demais Tem muito espaço, beleza? Aqui, Carlinho Viu, meu pessoal Tem um banheiro externo Então você está jogando A sua sinuca aqui, tá? Divertindo Você tem um banheirinho De fácil acesso Com acabamento espetacular Brancada em granito aí, olha É o verde ubatuba, tá? Colocaram a cerâmica preta e branca Ficou muito bonito Agora, pessoal Nós vamos mostrar para vocês A parte externa Deste terreno aqui, ó Nós estávamos lá em cima Ali nesse deck Nessa sacadinha, né? Com esse madeirado aqui É um deck em madeira Muito bacana Ficou rústico Ficou show de bola Que dá essa vista maravilhosa Essa parte gramada Para criança Pula, pula Tem uma mesinha aqui Para o pessoal aqui, ó Espaço que não tem Para você sentar E bater aquele papo Tomar aquele cafezinho Essa época de frio, ó Vamos lá na área de lazer agora, Carlinho Mostrar para o pessoal Fazer aquele caldo de mandioca Quentinho, hein? Tomar aquele caldo quentinho aqui Na área de gourmet, imagina Olha só que fachada linda Maravilhosa, né? É uma casa, dois pavimentos A casa deve ter mais ou menos Aproximadamente uns 300 A 350 metros de área construída Considerando a piscina Área gourmet Garagem Tudo conta como área construída E o terreno 520 metros Nem parece Porque é grande Muito bem aproveitável Toda a fachada aqui, ó Dos muros Revestida em textura E com as iluminações Então a noite aqui Vai ficar muito bonito Tem a iluminação aqui na lateral Tem uma luz ali Um refletor aqui nessa árvore Bacana, viu? Vamos descer aqui, Carlinho O Carlinho está mostrando para vocês aí, ó Vamos conhecer aqui A parte da piscina primeiro Então tem uma escadinha aqui Com guarda-corpo também Vidro temperado Os degraus aí em madeira Olha que bacana Essa piscina No mínimo, no mínimo Tem uns 22 a 25 mil litros de água Com a cascata Aqui ele fez uma decoração aqui, né? Colocou aqui umas plantas aqui O refletor Tem as espreguiçadeiras aqui Tomou aquele banho Vem aqui curtir um solzinho aqui Descansar Ao lado da ducha Então tem uma ducha ali Top demais Agora nós vamos conhecer aquela parte Que é o recanto do guerreiro que fala, né? Onde que você vai fazer aquele churrasquinho aqui Em família, com os amigos Pessoal Tem uma sauna aqui, ó Né, Carlinho? Tem uma sauna aqui, ó Vamos mostrar para o pessoal Tem uma ducha O Carlinho vai mostrar para vocês aqui, ó Deixa eu acender a luz aqui também Então toma uma piscininha Se quiser tomar uma saunazinha aqui reservada Você vem tomar uma duchinha aqui E entrou para a sauna O Carlinho está mostrando para vocês aí Filma a ducha aí, Carlinho Para o pessoal ver Toda revestida em ladrilho Em um azul com branco Bonito mesmo Rapaz aqui realmente Ele torce aí para o time do cruzeiro aí Olha que bacana Carlinho Aqui, olha Tem uma casa de máquina aqui O Carlinho vai mostrar para vocês Acho que a lâmpada está queimada aqui Não quis acender não Está um pouquinho escuro Mas dá para filmar aí Tá bom? É, tem um banheiro aqui É um lavabo, né? Que fala Um lavabo aqui Ao lado aqui Dessa área gourmet linda Maravilhosa Olha os freezers Tem forno ali, Carlinho Um freezer aqui, né? Um duplex Show de bola Aqui, olha que bancadinha Ao lado da churrasqueira Uma churrasqueira aí Comporta até três grelhas aqui Dá para assar muita carne Tem um fogãozinho aqui Não é que toque não É um fogão mesmo tradicional Novinho, inox Bacana Esse revestimento Faca não falta, ó Olha o tamanho dessa aqui, Carlinho Que pesada, tá? Tem uma dessa Eita, você tem uma dessa? Tem Muito legal, né? Parece plástico Mas não é não, pessoal Olha que legal É um inho, ó Colou, ó Né? Bom gosto, né? Realmente o cara aqui O proprietário Eles estão de parabéns Eles têm muito bom gosto Nesse barzinho Aqui é um barzinho, né? Você sentou ali Dá para servir aqui, ó Picanhinha para você aí Pegou um refrigerante Sentou aqui Então é isso, pessoal É uma casa realmente diferenciada É um local maravilhoso Uma paz Uma tranquilidade Vou encerrar esse vídeo sentado aqui Que eu cansei Sobe a escada, desce a escada, né, Carlinho? Carlinho está mais cansado que eu Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um forte abraço Deixe o seu comentário aí E agenda sua visita Venha conhecer esse imóvel Vamos conversar Vamos sentar aqui nessa mesa aqui Vamos fechar aí Este lindo imóvel, tá? Até o próximo vídeo No nosso canal E um forte abraço, beleza? Tamo junto aí E um forte abraço, beleza? E um forte abraço